E aí? A véia o que, Gil? Pilantra, bicha pilantra. É, a gente fica com peninha da véia. Ela bota pra lascar com todo mundo. Ai, gente. Acabou o almoço. Volta. Volta pra casa do Carlinhos pra gravar. Ai. Que negócio daqui? Eu te ajudo, moleque. Vai, tu vem, moleque? Tudo aqui vai vir gozar primeiro. Faz a fila e vem sentar pra maconheira. Se eu tentar, eu tinha um tipo de fudido. Quer me convencer que eu tenho que tomar uma... Ah, assinar a bunda de machucar. Se não vai dar a bunda pra cá. Se a régua, eu tô com a sua mão. E sentar com os traficantes. Hoje eu tô atendendo a vida por diante. Joga a bunda pra cá. E a senhora deixa, né? É, fazer o quê, né? Não tem que fazer. Como é que eu não posso deixar? E a senhora deixa, né? A sua filha gosta de chupar charque aqui, ó. Babando pro Emily. Olha. Olha. A senhora tem que aumentar a dosagem, viu? Desça daí, olha. Olha pra isso. Eita. Dale. Eita. Olha pra rosto. Ei, rosto de cabra. Qual é a hora do Carlinhos Mãe, hein? Não bota o telefone na minha cara porque eu quero. Oh, é? A tua mãe pode quebrar? É meu telefone, é? Não bota o telefone na minha cara. É? Olha, molhada do quarto. Eu não boto a do que pode, só o telefone na minha cara. Só uma. Quem é? Duas. Quem é? Carlinhos e loucas. Menos vocês. Olha que baba uva, velha safada. Baba uva. Ai, daí. Corpo de hipopótamo. Isso é tão bonito a bunda que estresse. Puta madura. Ah. Obrigado.